Boa pessoal, na Calumara Costa e estamos aqui para mais um vídeo de Assassin's Creed Mirage Malta Temos que ir até Aos aposentos do Hunayn Que ficam ali Portanto voltar a entrar na área restreita São dois gajos aqui É melhor não me meter muito Calma Comi para recuperar a vida Temos que entrar aqui outra vez, não é? Bem Oi, ler O bilhete de Hunayn Tentei todos os livros que conheço, todos os truques que guardo na manga Mas esse livro eu com a oriento Resiste a todas as tentativas traduzi-lo O que mais posso fazer? Tem um gato aqui Tadinha E aqui Um poema para mim é Alzaric Demana de tom verde e também amarelo Aceita-me o beijo de dragão tão singelo Como já escreveu o poeta Isarib És a minha lei e a minha ordem É ela? Então é Alzaric? Não, é ela Foi aquela que matou o coiso Aposto Mano Pois foi Vou desobstruir a janela Caso eu precise fugir Não acho que vai ser o caso Mas É aqui, não é? Zara quer que os livros adicionais adquiridos da casa de sabedoria Sejam diretamente entregues na residência dela Na propriedade erudita Não estraga aqui A Zara é a É outra da ordem Já Ela é a da ordem De certeza E foi ela que matou lá o man Já tinha as pistas todas? Não Supostamente não Encontra provas do envolvimento de Zara com a ordem Eu até ia matar aqueles dois Só por causa de ganhar ali um bocado de foco de assassino Estou a matar guardas e vocês estão aí a queixar-se Pá Absurdo Venho a 400 metros daqui Não tenho um sítio mais perto? Tenho viagem rápida para aqui Boa Isso mesmo É isso que eu gosto de ver 3199 Bem mais simples Imaginem nós estarmos a utilizar ainda numa oração romana Era absurdo Pô E ainda estarmos a utilizar na oração romana Era de loucos Bora Pum 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 Por aqui Salta Isso Hamame Ok Aqui pela corda Olá Por aqui Isso Atravessa aqui na corda Fica já ali Atravessa aqui na corda outra vez Uau Salta Propriedade da ilusita Calma Não tem ninguém aqui de certeza Não Não tem mesmo Está vazio Mentira Tem sim Não Mas aqui dentro não tem Tem? Porta obstruída Aqui não dá para entrar Porta obstruída Porta aberta Porta aberta Uma chave Tem uma chave Tem uma chave Não tem uma chave Esta chave abre a porta Porta trancada Porra bro Ali Só se tem aqui algum caminho Não Deixa eu ver aqui pelas traseiras Porta obstruída Fogo E esta chave era de onde? Tinha que ser de algum lado Porta obstruída Vou arredar para a porta velho Oi Oi Peraí Cliquei aqui no No encenador O que tem aqui é porque é para usar Não? Não? Vai me checar ou vou? Acho que não Mas eu nem sei para onde procurar Eu tenho que conseguir entrar em alguma divisão Ah é aqui ok Solta Eu tenho que conseguir entrar aqui em alguma divisão Como eu dei acesso a tudo Hum Não dá ainda Mano Pois Onde é que eu vou encontrar provas? Eu nem sei como é que se entra Aqui está tudo Encontrar provas E eu nem sei como é que se entrar aqui Já viram? Já estive aqui Pronto Aqui está obstruída Já isto é as traseiras Um Um O que mais? Preciso mais pistas, bro Ele disse alguma coisa ali do não sei quem É um membro de não sei quem Eu devo investigar Que membro, bro Isso é um músico Não sei entrar Não sei entrar Isto devia mostrar mais chanas, velho Ah 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 Estamos bem? Bem, eu quero entrar na porcaria da casa e encontrar pistas. Está tudo obstruído. As portas todas estão obstruídas. É absurdo. Não consigo entrar. Como é que é possível? Como é que eu não consigo entrar? Também não vejo nada, velho. Na verdade, vejo sim. Aí, pá. Esta janela aqui é partível, não é? Não é isso? Será que é isso? Será que esta janela é partível? É isso mesmo. Outro livro de poesia de Arim. Ela definitivamente é popular em certos círculos. Ok. Vamos ter mais uma pista? Vamos círculo aqui. Vamos construir a porta. Está? Só que a gente aqui em casa. Zahra é definitivamente ligada com a ordem. Sim. Along com alguém chamado Al-Rabizu. Al-Rabizu. Ok. Ok. Por aqui então. É high ground. Espera. Aí está ela. Se ela tiver um rasgão, é porque foi ela que matou o outro man. Estes soldados já são azuis. Estes soldados. Preparar um rasgão de frango de arim. E serve-se com uma panela de frango de frango e pomegranate. Hum. Então preparar as salas de banho. Eu sou totalmente louca. Hum. assassina Zara a erudita corrupta como bro isso velho é já caralho será onde é que eu me vi meter não consigo saltar isso ah nem digas que és um menos ocultos pronto está feito está feito bem dois pontos de habilidade muito obrigado amigos tínhamos a capacidade de ferramenta eu queria guardar para este se calhar acho melhor investigação ganhamos ali uma cena nova isto vai estar tudo ligado aquela já foi alzarik queimadora de livros alzarik é um membro da ordem a serviço de al rabiço tenho que vir até aqui agora se calhar não é acho que é melhor chave raça al afa líder da ordem fazil e os membros da ordem apercebam o trabalho a erbe a erbe portanto e este é que me vai levar basicamente este é um gajo esta não este era só uma ela trabalhava mas não era tipo um destes menos mais coisa isto é só uma pistazinha para encontrar este gajo o mandante nas sombras pronto vamos até aqui tentar encontrar aquilo ali o mapa de Amido pode ser encontrado no menu de investigação Amido providencia uma ampa no campo de escavação da casa sabedoria como é que eu vejo o mapa? como é que eu vejo o mapa? ela é hum vem aqui ler recebi o mapa que mostra o local de um campo de escavação é ali eu sei lá bro eu suposto o saber foi então vamos fazer outra tipo sei lá eu só tenho detalhes para aquela mesmo não tenho esta aqui encontro o local secreto pica ao norte das dunas de Akarkov dunas de Akarkov onde é que é isso? norte do deserto a norte das dunas de Akarkov deserto 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 ambar ar Arbia oeste do deserto sul do deserto onde é que é a Akarkov? mano não me encontro damasco portão de Catrable espera esta não é a mosquita que apareceu ali no espera aí que já buguei fica ao norte das dunas de Akarkov eu não sei onde é que é isso bro a área de escavação é aqui acho eu espera aí eu acho que ainda consegui buscar fica tipo à beira de um rio fora das das muralhas tem tipo um oásis e um rio e um mini rio será que eu o encontro? supostamente é aqui concordam? certo? o oásis é tipo alguns para aqui tem aqui o rio ground é para ali pronto é só isso que eu sei bro vamos lá vou pôr uma andada aqui para fora vamos lá ui mas não caías velho vamos até lá peço imensa desculpa ui como é que chega a restrita? não é? tá bora vamos lá vamos lá camulinho naquela direção bora por aqui portão de muhawal cá estamos nós no deserto até a cor mudou e se vai ganhando fogo dá-lhe tucatum tucatum até devo estar próximo do local vou supor bem confirmando confirmando debaixo do oásis tem tipo umas dunasinhas ficam à esquerda no meio de três rios está ali o oásis não é? aqui o oásis pronto fica alguns para aqui eu diria é aqui tem claramente aqui bro vi aqui alguma coisa eu e o que vês mais? devemos ver malta não é? suponho ai deve-te deve oh mércenares guarding the site they must have found something important when do we get paid captain we will get paid one way or the other but they don't have much to steal oh amigo this battle scard band of war dogs you must get paid manu to do a little work for me maybe what's this job then see those fancy halifas men over there I might need a hand hmm let's work something out not have second thought I will do it myself good luck with that I don't have much to steal ok but but if if help 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 we have to go to the other side where have to this man here Ô senhora Bora Certo Ok, tem mais coisas aqui Ali tem alguma coisa Tinha aqui muitos menos Estes são normais Este gajo também Aquele também Isto é tudo guardas Ah, palhaça Já foste Já foste Estou a ficar pro Estou a aprender Ui, tem boas, bro Afinal tem mais ainda Do que eu pensava Não consigo ter mais Do que aqueles Que eu pensava, velho Fogo Chez eles, velho Eu tenho em cima Tem Ardeu pra mim Não foste Oh, shit Ninguém me vai ao fim daqui Eu sei que se tu visse Ninguém me vê Ih, já tinha nenhum guarda Espera aí Viva tempo Tem boas, na verdade Olha quantos aqui Nem deu tempo Boa Bem, acho que vou ficar por aqui Aqui Espero que tenham gostado E no próximo episódio Vamos mandar-nos de cabeça Para ali e para o meio deles Fiquem bem, malta Até à próxima Fui Tchau 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 Tchau